O Globoplay divulgou o ranking dos conteúdos assistidos na plataforma em 2021. A novela Mulheres de Areia, 1993, foi a produção mais vista entre os folhetins clássicos. A trama mexicana Usurpadora, 1998, aparece na primeira posição na lista de audiência das novelas estrangeiras mais sintonizadas pelo público durante o ano. Na classificação geral, A Campeã foi Verdades Secretas 2, primeira novela produzida para o streaming no Brasil. No ranking das novelas clássicas, A História de Ivane Ribeiro aparece em primeiro lugar, seguida por Vamp, 1991, Renascer, 1993, A Gata Comeu, 1985, e Roque Santeiro, 1985. A Usurpadora entrou no catálogo do Globoplay em meados de novembro. O ranking das novelas estrangeiras segue com Marimar, 1994, Uma Vida Nova, 2020, Ruby, 2020, e Operação Pacífico, 2020.